Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um dujo, né? Tá um dujo, é sargatona Tá um dujo, né? Tá um dujo, é sargatona Vamo que vamo na humildade Aumenta Isso, bicho, deixa rolar Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Descendo, ela é tirar onda Subir nela é tirar onda Descendo, descendo, descendo Nela é tirar onda Subir nela é tirar onda Aquecendo 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 Tá um dujo, né? Tá um dujo, é sargatona Tá um dujo, né? Tá um dujo, é sargatona Aquecendo, aquecendo Aquecendo, aquecendo Não atrapalha o baile Não atrapalha Aquecendo Aquecendo Des, des, pute 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 Toma a mão, tá o copo de pinga Na outra, tá o iPhone Calma, calma Tô chamando ninguém de pulga Nem de piranha Se ofendeu Des, falsiane Des, falsiane Des, falsiane Des, falsiane Des, falsiane Carro olhando de longe Ela estuda louca Sempre do seu ponte Vamos que vamos na humildade A te pague Não me errenta Deixa rolar Descendo 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 Ela estira onda Subindo Ela estira Onda Descendo Ela anda Tira onda Aquecendo, 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 aquecendo Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar Desputiane Desputiane Desput 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 Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu Desfalsiane Desfalsiane Desfals Desfalsiane Desfalsiane Ela olhando de longe Ela estuda louca Sempre pro seu ponte ... ... ... ... Um, 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 um